O jovem foi atropelado pelo condutor de uma moto. Após o acidente, ele perdeu o controle da direção e caiu na margem da rodovia. Pediu socorro. E quando chegou em casa hospitalar, ele comentou que havia batido em alguma coisa na rodovia. A equipe retornou ao local do acidente e encontrou o jovem de 22 anos sem vida. O acidente foi às duas horas da madrugada do sábado na BR-158, em Pato Branco. O IML de Pato Branco recolheu o corpo após a perícia da criminalística.